Presidente Izalcir Lucas, meus companheiros e amigos senadores aqui presentes, Haroldo de Oliveira e Ângelo Coronel, todos os telespectadores que nesse momento nos assistem, os brasileiros que nos ouvem nesse momento, através da Rádio Senado, as redes sociais, especificamente do Senado, eu gostaria de dizer que tinha alguns temas que eu gostaria de me referir hoje aqui nesta tarde, mas, nesse quase início de tarde, mas, Sr. Presidente, eu gostaria de deixar aqui um comentário em relação à sessão de ontem do Congresso Nacional. Obviamente que milhares e talvez milhões de brasileiros tomaram conhecimento, ou por outros veículos de comunicação, ou diretamente pela TV Senado, daquele espetáculo que nós vimos deprimente lá no plenário do Congresso Nacional. O nosso presidente, Davi Alcolumbre, de uma forma serena, cuidadosa, republicana, procurou exatamente conduzir aquela sessão de uma forma harmoniosa, mesmo sabendo de um terremoto que vive mergulhado muitos parlamentares e que, num gesto talvez tresloucado, agridem as pessoas, agridem autoridades que são respeitadas pelo povo brasileiro, pela sua história, pelas suas ações e, acima de tudo, pela verdade que prega ao defender um país republicano e um país que seja referência para toda a população. E ali eu vi o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, reverberando quase que como um alucinado, sem olhar pelo retrovisor da sua vida, da sua história, nobre senador Haroldo de Orivena do Rio de Janeiro, acusações, ataques absolutamente irreprováveis sobre o ministro Sérgio Moro. Que queiramos ou não, que queiram ou não, hoje talvez seja a pessoa mais respeitada da República. Não é um juízo de valor meu, do senador Chico Rodrigues, de Roraima, é uma avaliação da população brasileira. E olhando lá para trás, nobre senador Haroldo de Oliveira, nós verificamos que tudo começou quando num ato de profissionalismo, de coragem e acima de tudo de civismo. Começou a desencadear uma operação que veio a se chamar Lava Jato e que, obviamente, ficou incontrolável. E é tão verdadeiro esse tema que nós verificamos ontem, e aqui foi citado pelo senador que me antecedeu, por um dos senadores que me antecederam, do depoimento do Palocci. Quando eu vejo lá no plenário da Câmara, do Congresso Nacional, e às vezes até mais moderado, porque aqui é a Casa da Federação, os senadores, por mais ideológicos que sejam, mas têm um comportamento, às vezes, extrapolando, como foi no caso da eleição da nossa Casa, no dia 1º de fevereiro, mas, em tese, sempre mantendo uma oposição altiva pela experiência, até porque os mais velhos, às vezes, na verdade, têm um comportamento mais equilibrado, mais republicano, mesmo sendo ideólogos. E o que nós temos percebido é a negação permanente da Lava Jato por aqueles que, na verdade, defendem os que estavam absolutamente mergulhados na Lava Jato. Está aí, o Palocci, ontem, simplesmente, ele abriu uma caixa preta. E será que foi o ministro Sérgio Moro que foi obrigar ele a falar tudo aquilo que ele falou, dos desvios do BNDES, como eram as operações no BNDES, como elas eram instrumentalizadas, como elas desviavam a conduta de um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para fins obscuros? E que, claro, quando você coloca a justiça alinhada com os fatos, eles são verificados e são alcançados. Quando eu vejo uma defesa quase que infantil, poeril, de alguns, de que a Lava Jato é um absurdo, que a Lava Jato extrapolou todos os limites, aí eu pergunto, será que o ministro Sérgio Moro inventou tudo aquilo? Será que mais de, os bilhões que já foram recepcionados de volta dessas operações malfadadas ou de desvios, eles vieram do nada? Foi uma mágica? Então é muito perigoso. E eu acho que política é a convivência dos contrários, não é a exclusão dos contrários. cada um tem o seu direito livre de se manifestar, cada um, ao seu estilo e ao seu modo, tem a condição de defender aquele território em que ele, na verdade, se encontra incluído. A oposição hoje, o PT, o PSOL, alguns segmentos do PSB, eles têm o direito porque eles são oposição, eles perderam a eleição. E agora, claro, o direito que tem é o direito, na verdade, no Parlamento, de reclamar, de criticar, de acusar, etc, etc. Agora, acho que mexer com o juiz Sérgio Moro, por conta desse elemento aí do Telegram, o Glenn Greenwald, que praticamente, para mim, tinha que ser expulso do país. Muitas vezes pode virar uma questão de segurança nacional. E lá está na nossa lei. Agora, querer, na verdade, essas provas, elas têm que ser visíveis, têm que ser reais. Mas, elas têm que, eu só também defendo, como o senador Ângelo Coronel, pela sua experiência como parlamentar atuante, como parlamentar que tem uma história ao largo da sua vida pública, também que sejam abertos esses celulares com as informações, etc, etc. Agora, o que não pode é, todo dia, todo dia, nós verificamos uma manifestação, como se quisesse sangrar um governo que não herdou 14 milhões de desempregados, o governo do presidente Jair Bolsonaro, que herdou 14 milhões de desempregados, o presidente Bolsonaro está fazendo um esforço em gente enorme para tentar juntar os cacos. E eu gostaria de, como vou continuar meu pronunciamento, mas, antes, nobre senador, eu vou passar para o senador Ângelo Coronel, que fez a solicitação primeiro. Com a palavra, vossa excelência, senador Ângelo Coronel. Depois, o nosso querido senador Harold de Oliveira.